Eu que venho, sou fundadora do CEP, uma das fundadoras do CEP, pra mim, sabe, já participei de várias greves, mas essa realmente, pra mim, foi diferente de todas as famintas. E nessa greve, veio vários concursados novos, em estágio probatório, jamais visto nessa história. E esse acampamento aqui, pra mim, é o símbolo dessa greve. Foi um mês, mas um mês realmente de luta. E hoje de manhã, no dia 13 de agosto, ao acordar, vindo os colegas desmontando essas barracas, eu comecei a chorar, sabe. Mas não tenho sentimento de derrota, não sinto com o sentimento de derrota, já que os funcionários, há quantos anos, vem nessa luta, há mais de 20 anos, saíram vitoriosos. E também não podemos dizer que foi uma vitória total, mas uma vitória parcial. E se nós não tivéssemos feito essa greve, esse acampamento, nós não tínhamos conquistado esses 5%, não tínhamos conquistado antecipação do novo escola, sabe. Por isso, eu tenho muito o que dizer, sabe. A greve foi suspensa, mas continuamos em estado de greve. Porque se ele, sabe, não sancionar, não cumprir aquilo que foi aprovado na LERJ, eu tenho certeza que nós vamos voltar para a greve. Por isso, a greve foi suspensa, mas a luta continua. Sei que vou aposentar daqui uns dias, mas nunca deixarei de lutar. Porque a conquista não foi só nossa, que estamos na ativa, foram desaposentados, dispensionistas, que estão lá. E posso dizer, sabe, com muita certeza, que eu nunca conquistei nada, sabe. Eu pernesto de governo nenhum. Eu sempre conquistei através da luta. Nós temos que voltar para essa escola, com as nossas cabeças erguidas, e continuando a mobilização, esclarecendo aqueles que estavam frágeis. Isso não vamos desanimar e esmorecer. E a luta continua. E eu sempre estarei presente nesse movimento, em todos os outros que foram necessários. Muito obrigada. E estou muito feliz com essas pessoas desse acampamento. E para mim, eu falo novamente, é o símbolo da nossa greve. Jamais esquecerei, mesmo depois de muitas greves que eu participei, desde a fundação desse sindicato. Mas essa foi diferente de todas as outras.